Cozinha de José Duarte Olá, bom dia! Cozinha de José Duarte Hoje vou-vos apresentar como é que se faz uma massa para tarte Neste caso chama-se em francês uma pata brisé E portanto vou-vos explicar, vou fazer aqui no rabo É muito simples Farinha, manteiga, não muito fria Uma colher ou duas de água A receita está no fundo do vídeo Um pouco de sal, sempre Seja as pastas para tarte, seja doce, seja salgada Vou ter sempre uma pintada de sal Porque senão não tem o sabor agradável Um amarelo de ovo Portanto, vamos iniciar Vou iniciar a receita Primeiro vou deitar aqui a farinha Claro, todas as farinhas Tem-se de passar por a peneira Neste caso passei antes por aqui A pastelaria, claro, já sabem Conta muito em as pressões exatas E utilizar a balança Uma pinta de sal Uma pinta de sal Um uvo Um amarelo Uma pinta de sal 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 E vou guardar isto ao fio breve Uma pinta de sal Uma pinta de sal Uma pinta de sal A minha pasta Pasta Está pronta Agora vou fazer uma pequena Uma pequena tarta Aqui nesta coisa Primeiro vou Esfregar-la com manteiga É muito importante Portanto Depois vou colocá-la aqui E vou pôr A pasta assim Pode-se fazer maior Mas neste caso Para Para vos explicar Vou fazer só Neste Um bocadinho assim Não me esquecer Que o forno já deve estar aquecer É muito importante Portanto Chega-se bem ao fundo Aqui pode-se cortar Desta maneira Esta massa pode-se Congelar e tirar quando for preciso Pronto É uma forma de base Pode-se Picar-se Sem furar Muito importante Pensar que Picar-se Agora Vamos 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 Bem Vamos pôr Um pouco de De avelar ainda no fundo Assim E um pouco E um pouco E um pouco de canela Agora Vou atacar A maçã A maçã É esta Pendenta Tenho Posso fazer de várias maneiras Posso fazer com Descascador Ou A faca O descascador Também Funciona muito bem Assim Como se pode também Pôr Com a casca Há pessoas que gostam Esta é uma saia bio Portanto não há problemas Portanto A maçã está pronta Agora vou cortar aqui O meio Pode-se fazer assim Como se pode fazer Assim Tá vendo E Pois O meio Fica Fica mais bonito Mas Das duas maneiras Dá certo Corta-se as fatias Assim Pode-se cortar aos quadrados Como quiser Pode-se mesmo Passar a passar É uma questão de gosto Eu não corto muito grosso Porque assim Assim vai fazer mais rápido Vou fazer um O aparelho Para dar tudo Portanto No fundo No fundo No fundo da tarta Põe-se Pode-se pôr Sem muita Exigência Pode-se pôr De uma maneira ou de outra Não há problemas O importante É depois Arranjar Arranjar De uma maneira Que seja bonito Fazer assim Sempre No mesmo Na mesma direcção Assim Sempre De uma maneira De uma maneira De uma maneira Eu vou colocar Aqui Ok Portanto Ficar assim Dessa maneira Agora Vou fazer O aparelho O aparelho É Vou juntar Juntar Dois ovos Açúcar E E vou trabalhar com um pouco de creme, natas e leite 3 ovos chegam para esta receita Mesmo talvez até um chegava Pode-se pôr um pouco de maisena para ligar o molho Vou só pôr um bocadinho de creme E vou pôr um bocadinho de açúcar Açúcar pode ser assim Duas colheres Uma colher Uma colher Uma colher Uma colher de café Ou café sopa E uma colher de café de maisena Pode-se derreter a maizena, olha lá, assim, isso vai ajudar a ligar o nosso... Bem mexida, por causa dos números... Tá bom, vai se passar este molho, esta pereira, pela... Pela passadora, assim, o resto dos rumos vão ficar, né? Pronto... O nosso pereira está feito, agora vai ser assim e mete isso aqui. Portanto, fica assim, esta apresentação, agora vai se meter no forno, pode fechar aqui a parte de cima ainda com duas... Sempre... Pronto... Mais uma ali... E outra aqui... Mete-se no forno, uma temperatura de sangue se tem durante... Durante... 30 minutos... Portanto, deixamos... Até já... Pronto, vamos tirar a nossa parte de... Sufolia do forno... É só... É só... A ver, em Cassine... Uma bonita... Uma bonita tarte soufflé Vamos deixar descansar um bocadinho Antes de tirar o... Pronto! A minha tarta está pronta Como podem ver, muito bonita A vocês de experimentar Desejo-vos um bom apetite E até a próxima na cadeia José Eduardo